É um sentimento de grande responsabilidade. É como uma recompensa para nós, em que começamos a ter um ensino mais prático, começamos a estar com os doentes e a perceber verdadeiramente o que é a vida de um médico, e a perceber como é que funciona o hospital e tudo o que envolve a medicina. Se calhar já vesti uma bata branca outras vezes, mas não era esta bata, ou se calhar não tinha o significado que teve agora também a fazer o juramento. Vamos dar o nosso melhor para quando chegar a altura, que seja para devolver à comunidade e para devolver aos mesmos pacientes que neste momento nos estão a dar a nós, estejamos na melhor posição para o fazer e de preferência ganhar o jogo. Obrigado.